Música Complexo policial do Sobradinho O movimento não para Acabam de chegar aqui Esses quatro elementos Que segundo informações Estavam cometendo vários delitos Aqui na região O carro foi você que puxou? Não Já tem passagem? Não Não Tu estava no lugar errado na hora errada Ou tu tinha metido esse carro com os caras? Só peguei uma carona É de onde? É de que bairro? Pegasse essa carona aí aonde E para ir para aquele lugar? E tu irmão? Estava fazendo o que nesse local aí? Foi tu que puxou o carro? Tinha lugar de declarar não E esses arranhão aí? Foi tudo na hora da fuga? Foi na hora que vocês empreenderam fuga? Esse carro aí foi você que puxou? O carro era seu? Ou você Tinha puxado o carro? De que é a arma de fogo? E os pertences ali que vocês conseguiram Subtrair? Estavam metendo o louco lá em Irará Segundo informações aí da Rondesp Vocês estavam tocando o terror Tocando o louco mesmo aí na cidade Eles não querem falar É um direito que cabe a eles, né? Rapaz, aqui se quiser falar Falar alguma coisa em sua defesa aí, rapaz Será? Será o cabeça aí do movimento? Investimento em nada não, rapaz Tu entrou nessa como? Oxi, só peguei uma carona só Todo mundo aí pegou uma carona? Oxi Que era o motorista? Hã? Sei que foi Puxaram quantos carros nesses dias aí? Eu não puxei carro nenhum não, pai Não sou ladrão não E como é que eles estão dizendo aí Que esse veículo aí era hora e um de roubo? Oxi Não meti nada aí não Dez celulares Como os senhores podem ver Uma balança de precisão Provavelmente um quilo de maconha Um revólver calibre 38 Todo reforçado com cabo anatômico Dois bobos muito loucos E três, seis, nove, dez munições intactas As informações passadas pelo oficial da Rondesp Leste A roupa aí que o pessoal está usando Segundo informações Era fardamentos De uma construtora TV Caldeirão em cima da notícia Tenente PM Lira da Rondesp Leste O senhor que está à frente aí do comando da patrulha Que na tarde de hoje Agora já a boquinha da noite E conseguiu com muito êxito Pegar essa quadrilha que estava É uma quadrilha que é um quarteto Que estava cometendo vários crimes aí Roubo de carros Assalto Inclusive eles estão com muita roupa ali Muito fardamento de empresa De gari Colete e tudo mais Não é isso? Com certeza É o empenho aí dos policiais Né? A gente obteve êxito Nessa diligência aí É o compromisso O esforço A gente obteve êxito aí Em capturar Quatro criminosos Que estavam praticando crimes aqui Em Feira de Santana e região Tenente Esses mesmos elementos São os elementos que andam Cometendo esses assaltos Nessas vãs Que fazem as linhas Intermunicipais também? É Nós temos certeza Do cometimento de roubo de veículos Né? Mas envolvimento em outros delitos A gente vai deixar a cargo da polícia civil agora Que vai adentrar nessa seara das investigações Os mesmos foram pegos Um quilo de maconha Uma balança de precisão Dez aparelhos celular Um revólver calibre 38 Dois relógios Esse revólver calibre 38 Inclusive Bem reforçado Né, Tenente? Com certeza É uma arma Uma arma De uma letalidade Muito alta Né? Utilizada muito Pelos criminosos É... Inclusive Foi utilizado nesse roubo aí Para efetuar um disparo Contra a vítima A proprietária do veículo Onix Né? Que foi roubada lá em Irará Foi de onde partiu Toda essa diligência aí Esse veículo foi roubado Mais ou menos quando, Tenente? Foi roubado hoje Na cidade de Irará As guarnições tiveram Informação de que Os elementos teriam Tomado sentido Coração de Maria E Feira de Santana As guarnições Empreenderam diligências Efetuaram um cerco Conseguiram Localizar Um dos veículos Um Honda City branco Que estava no apoio E daí Nós conseguimos Lograr êxito Em Prender Em flagrante Todos esses perpetradores Com arma de fogo Com droga Balança de precisão Além de fardamentos De uma concessionária Ali De que com certeza Seria utilizado Para a prática De outros delitos Se passando por funcionários Esses fardamentos Eles Provavelmente Eles conseguem Por meio Através de alguém Que trabalha Dentro das empresas Porque um fardamento Não pode sair Dentro da empresa Sozinho A gente não pode afirmar Não pode afirmar isso Mas a priori Seria da prática De algum outro delito Que eles teriam Se apoderado Desse fardamento Aí a polícia civil Vai entrar Nas investigações Para esclarecer os fatos Eles às vezes Entram também Podem ter entrado Dentro do almoxarifado De alguma obra Visto muito Fardamento Já que Aqui na região Da Bahia Eles gostam Eles gostam muito De usar Tipo de fardamento Da Coelba Embasa E de prestadores De serviços Para poder Usar em uma forma Mais fácil Se camuflar No meio Da população Eles se passam Em algumas situações Por funcionários De empresas Renomadas Porque já tem Um certo conceito Diante da sociedade Para burlar Os mecanismos De segurança A mulher também Estava no meio Tenente A mulher também Fazia parte Da associação Criminosa E tendo o papel De quando Eles cometiam Os roubos Aqui na região Fora de Feira de Santana Ela era Pega com sua filha De três anos Em determinado ponto Para que eles Pudessem adentrar Se utilizando Delas Como escudo humano De uma forma Mais segura Para caso Houvesse um embate Um confronto Com a polícia Um confronto Com a polícia Serem utilizados Como escudo humano Mas bateu Com a Rondéspileste Quebrou a cara E a casa caiu Né, Tenente? É, graças a Deus Obtivemos Êxito Né E Parabenizar a questão Dos policiais Aí O empenho A questão do controle Emocional Diante de uma situação Tão complexa Onde os elementos Haviam efetuado Disparo de arma de fogo Contra a vítima Subtraído um bem Né Estavam em fuga E pra nossa surpresa Quando da Da abordagem Havia uma criança De três anos E uma mulher no veículo Como era que você Usava a sua filha Nesse sistema aí Pra poder você Transitar Era pra poder fazer A defesa de vocês Caso houvesse um confronto Com a polícia Com a sua filha Jovem Você usando a sua filha No meio do tráfico Dos assaltos Cometendo esse tipo De crime aí Esses delitos Todos Ela não quer falar É um direito Que assiste A todos eles Aqui Vamos tentar Esse aqui Da camisa Hang Lose Que tá usando E aí irmão Você era o chefe Da quadrilha Era você que tava Dirigindo o veículo No momento Quem era que dirigiu o veículo Menor de idade Que tava dirigindo E essa criancinha aí Que vocês usavam aí Pra poder se livrar Eu pedi uma carona Pra ele Não sabia adicionar Tu pegou uma carona Foi Todo mundo aí Que tá aí Pegou carona E quem era o motorista O menor que tava dirigindo E de quem era a arma Dele também A arma era dele Tudo era dele Porque ele é menor de idade E aquele quilo de maconha ali Eu não sei não Como é Porque a casa caiu Pra vocês agora Já que a casa caiu Agora não tem pra onde correr Mais não irmão Agora é assumir A bronca de vocês aí Que De uma certa forma A casa caiu Caindo Como é teu nome Como é teu nome Vocês tinham cometido Esse crime lá em Irará Que horas Eu não tava nesse crime não Eu pedi uma carona Assim E tu tá com a mão toda Arrebentada por quê Eu não trabalho Eu tava indo pra casa Eu pedi uma carona Tu conhece essa galera De onde? Eles é de lá De lá da tua área Todo mundo Nascido e criado Desde pequeno lá E aí tu pegou a carona Sabendo que a galera Era do movimento Eu não sabia não Não tava sabendo não De quem é a droga? É que eu uso Eu sou usuário Um quilo de fumo Que quilo de maconha Tem ali senhor Pelo amor de Deus Aquele tablete de maconha Ali é de quem? É meu de fumar senhor Que eu fumo senhor Eu comprei pra fumar Um quilo de maconha Eu sou usuário senhor Rapaz O cara ia fumar Um quilo de maconha Olha a maconha Que ele ia fumar Todinha aqui Pedi aqui ao sargento Pra mostrar aqui Por gentileza Sargento O senhor pode mostrar aí Pra gente aí Segunda informação A balança de precisão O rapaz falou Que ia fumar Esse tablete de maconha Isso aqui era a cocaína Que eles estavam Pra venda Olha pra aí Um quilo de maconha Ele disse que ia usar Essa maconha toda E a máquina De fazer defunto Me diga uma coisa Aquela máquina De fazer defunto ali Ela é bem usada Pela galera do corre É melhor você falar Em sua defesa Você tá dizendo Que não tinha nada a ver Que só pegou uma carona Eu só peguei uma carona só senhor A droga tava onde? Tava em carga Era de eu fumar Eu sou usuário E a cocaína? Que cocaína? Não tem cocaína nenhuma não E aqueles papel ali da cocaína? Não tem papel de cocaína Nenhum ali não Foi só da maconha mesmo E a balança de precisão Era pra pesar? Tá quebrada Eu não entendi Foi essa Tu fosse pego Com um quilo de maconha E a balança de precisão E a maconha era pra fumar? Era pra fumar senhor É barril dobrado meu irmão Feira de Santana É barril Mas A turma tá aí ó A casa caiu pra todo mundo Não teve pra ninguém Certo? E assim A gente vai encerrando O trabalho da gente aqui Porque eu acordei Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Meu irmão Pra trabalhar Entendeu? Quando a gente acorda Cedo da madruga Pra trabalhar E seis horas da noite A gente ainda tá se deparando Com um movimento desse É barril dobrado meu velho É feira de Santana Que a violência não para A criminalidade não para Com imagens de Pedro Santos O Angro Almeida Para a TV Caldeirão O Angro Almeida